Muito bom dia para você que está em Goiânia, você que nos acompanha em toda a região metropolitana. A Camila tem informações sobre a prisão de integrantes de um grupo de torcida organizada. Os detalhes sobre essas prisões, a Camila vai trazer agora para a gente. Camila, bom dia. Luários, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Dois jovens de 19 anos foram presos aqui em Goiânia. Eles são suspeitos de dupla tentativa de homicídio qualificado. Esse crime aconteceu no dia 1º de junho, não era dia de jogo. A Polícia Civil disse para a gente que essas duas pessoas, esses dois jovens, pertencem a torcidas do Goiás. E eles passaram por uma pracinha no setor Negrão de Lima, viram dois torcedores do Vila Nova uniformizados e passaram atirando. Portanto, esses dois jovens foram detidos. Essas duas pessoas chegaram a ser baleadas, chegaram a ser atingidas, mas passam bem. Daqui a pouco eu trago todas as informações, inclusive com a fala do delegado responsável por essas investigações. Luários. Obrigado, Camila Rodrigues.